Você que está aí no seu computador, quero pedir o seu voto para que possamos colocar mais mulheres na Câmara. Quero lutar pelo primeiro emprego, esporte e juventude para as crianças, para tirá-las da ruas e por uma tal até melhor. Conheço o Ortiz Júnior desde 81, sei do que ele é capaz, é uma pessoa jovem, tem uma bagagem muito rica em sua casa, que é o seu pai Bernardo Ortiz. Eu tenho certeza que ele, como prefeito, vai dar o melhor de si para Taubaté e nós queremos isso. Eu tenho certeza também que vocês vão pensar um pouco e vão votar no Ortiz Júnior.